Tia, às vezes eu me pego pensando, e se eu fosse rico, o que eu mudaria? E aí já vem na cabeça, bah, eu compraria uma fazenda com uns 200, 300 arquíri, cobria ela de gato, compraria um cavalo de raça, bueno, uma barbaridade, compraria uma casa na cidade, uma mansão, e começava a viajar longe. E de repente, eu me caio em síndico, bah, mas eu já tenho meu cavalo velho. Eu já tenho a minha instância, eu já tenho tudo o que eu preciso para ser feliz. Tia, o que está faltando eu e você entender, é que nós temos que aprender a ser gato pelo que nós já temos, e não ficar desejando o que os outros têm. O segredo da felicidade é muito simples, viva intensamente com o que você tem, curta a tua vida com as pessoas que você ama, e largue a mão de querer ter mais do que você pode abraçar, porque daqui um pouco eu e você vamos morrer e vai ficar tudo para trás. Vamos viver a vida, vamos curtir a vida com as pessoas que realmente nos importam, vamos pegar nossa família, nossos filhos, vamos curtir a vida, rapaz, vamos passear, vamos brincar, vamos se divertir, e largar a mão de loquear, que esse mundo é só ilusão. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho